E aí galera, estou aqui no Teen Titans Go Figuras em Ação 2 E antes de eu começar aqui a nossa gameplay Se inscreve no canal, deixe de muito like pra me trazer mais episódios aqui de Mint Titans, beleza? E compartilhe com os seus amigos Então partiu Bom, pra começar o vídeo de hoje eu vou querer aqui fazer uma missão Deixa eu ver Quero fazer uma missão lá em Gotham City Calma aí, deixa eu mandar aqui pra Gotham City Que é essa aqui, ó Falidor Atom com Lucius Fox Bora lá então para Gotham City Que está... Eita É, tá aqui Tá um pouquinho longe, né? Mas não é problema para quando você tem pernas Então vamos lá Eu já praticamente zerei o jogo Não total, só a campanha principal Eu não gravei pra vocês aí Foi mal aí Tinha gravado na parte Só que depois também perdendo Mas beleza Eu vou aqui mostrar aqui Nosso time aqui pra vocês Também alguns dos acessórios e bonecos que eu tenho Beleza aqui, ó Minha coleção é essa Beleza Eu tô aqui o pano agora O gladiador dourado O Alfred E o Slade, né? O Exterminador Eu já tenho já alguns personagens A level 20 Que são Obes dourou azul, né? Que tá verde O Robin Radical E a Aero Venenosa Eu tenho aqui também O Bane Level 17 Eu parei de pair Não sei porquê O Flash Level 15 Que tá mais para Flash Que tá mais para Flash Reverso A Terra Level 20, né? Level máximo E o mais e menos Que tá por aqui Level 20 também E é isso Meus acessórios que eu tô usando aqui É o Passarangue, né? A cueca do super-homem Que é esse? Que eu tirei aqui? Tá O Bart Sinal A moeda da Rave Moeda Titã E A bateria do Lala Tarnar Vermelha Que eu vou remover Que eu vou colocar aqui Uma outra coisa Pera aí Como é que passa aqui? Bom Vou colocar Deixa eu ver Ah Vou colocar O Crypto aqui Beleza? Já enrolei muito aqui Então Bora Bora lá Para Agora eu sei E é isso Nossa Já são já Três minutos De vídeo Eu não fiz nada Foi mal aí Até pegou o caminho errado Mas Sem mais enrolação Epa 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 Olha Olha Sempre Sempre olhando Na sua lata De lixo Pode ser Que não Ela tenha Dinheiro Vai na minha Beleza Então Bora lá Eu vou ter que Encurtar aqui Um pouco E já volto aí Com você Estamos aqui Em Gotham City City A cidade Que sempre chove Nunca para de chover Não sei qual é o motivo Mas nunca para de chover Então bora Então vai Encontrar Lucius Fox Que se encontra No momento Eita Cadê Lucius Fox? Eu não faço ideia Onde ele está E também O jogo não mostra Para a gente Então quando eu achar ele Eu volto com vocês Achamos Lucius Fox Então bora Conversar Vamos lá E ele também tem Uma missão para nós Não sei Vamos ver aqui Hum Vamos conversar Com ele aqui O que você sabe Sobre Os atums Ah sim Claro Hora de falar De atum Há rumores No mercado De que peixes E alguma Confusão Está acontecendo Na cidade Do atum Dizem que Trabalhadores Estão Sabotando Todas as atas Desse atum Maravilhoso Se eu fosse você Embora Certamente Não seja Começaria A mexer No iceberg lounge E não bugaria Assim Eu sou Nublador Profissional Só que não Beleza Investiga Produção de atum Que no caso Está ali Perto do Não sei o que lá O Wastonberg Lounge Que é onde O pinguim está Então Bora lá Vamos dar aqui Meia volta No mundo Para a gente Chegar lá Essa é a realidade De quando você Toma chamboeiro Para você entrar Epa Mais dinheiro Essa é a quarta vez Epa Ganhei nova Cor do Dragon E buguei Mais ainda Já estamos aqui Já chegando Aqui perto Do iceberg E olha quem está Aqui O capitão Frio Temos aqui O pinguim Wack 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 E esse pinguim Parece bem Irritado Talvez eu possa Ajudar Em algo Como Sabe Eu sou Fluente Em pinguins O Benedique Aqui Está lamentando As condições De trabalho Sub-humanas Do iceberg Lounge Longas jornadas Sem descanso Sem bondos No Natal E a lista Não para Isso é terrível Não é? Pobres pinguins Talvez você possa Conversar Com o senhor Com o deporte Que eu acho Que é o pinguim Se não Estou enganado Confronte Pinguim Ele está Ele está aqui Olha o pinguim Você de novo? Sério Sério E agora Já descobri Tudo sobre O esquema Do ator Contaminado Tu vai ter Que lidar Comigo Primeiro Beleza Primeira luta Luta Do vídeo Finalmente Eu espero Você trouxe Ainda nem deixou O seu like Nem compartilhou O vídeo Faça tudo isso agora Enquanto A gente está No loading Beleza Nossa Só o pinguim Todos os golpes Dentro dele Ali Alventado Não quero tomar Dão Não Calma aí Vamos aqui Dar um beijão No pinguim Toma essa Pega dinheiro Pega Pega o nosso Slade Nível 9 Dó De isso Mesmo Ah Chamou o pinguim Eu quero saber Por que o pinguim Dele congela Tudo Nível 9 Não sei Beleza Esse Infelizante Esteja me irritando Com o dão de peixe Alá Sempre que eu vou Atacar Ele congela Minha barra Que coisa Ah não Toma essa Isso Vou acabar Com isso daqui Logo Vai Ai Não sortou Não Beleza Aquele golpe Ele vai ficar Carregando Então Temos que nos cuidar Aqui Pega o teu fuzinho Dorme aí Darkseid Toma 38 Já Para ficar esperto E É isso Conseguimos Já eliminar O Darkseid Ele chama Ele é Muley Caixa Mata Dessa Não sei Que serve Ela Eu vou Chamar Aqui Nosso Pássaro Nossa Águia Da Noite Vai Brilhar Na Vida Isso Mesmo Obrigado 14 De vida Power Chama Chama Aqui o Bates Não Conjela Não Chama o Bates Não Bates Não É a nossa Esperança E agora Vamos Guardar nosso Golfe Final Com o Slade Slade Wilson Isso Vai Isso Bates Funcionou E é isso Que o acessório O Bates Não faz Chama O Batmóvel Nossa E agora Vai Toma Essa Isso Slade Acabamos Com o estilo Com o Pinguim E vencemos Já Olha Todo mundo Aqui Subindo De nível Que eu precisava Que o Neck Que eu precisava Que subisse Beleza Então vamos Lá Slade Nível 10 Customização De habilidades Ordem As habilidades Desse boneco Agora Podem Ser Customizadas Na Torre Dos Titãs Beleza Isso é Isso é Bom Lá Deador Dourado Vai Receber A mesma Coisa E Alfred O Senhor Mordomo Que dá Faz tudo Que você Quiser E também É Appellation Nas Batalhas Beleza Então Conseguimos Terá Resolver O caso Dos atums Contaminados Não Sei Vamos Falar Sobre O atum Contaminado Vamos Lá Sim Foi Terrível Meu atum Era o assunto Da cidade Mas Agora Minha reputação Desceu Descarga Baixo Alerta De spoiler Seus funcionários Estão Sabotando O atum O que Por causa Da Por causa Da falta De motivação Eles não Sentem Tratados Com respeito Apesar De todo Do trabalho Duro Meus bebês Como podem Não perceber Eu os fiz Trabalharem Sem parar Mas Estou Precionei Porque Os amo Agora Eu vejo Que foi Muito duro Com eles Vou conversar Com meus Pobres Bebês Obrigado Por chamar Minha Atenção Por isso Olha O seria De dar Para você Uma Lata De meu Estoque Privado De atum Como Agradecimento Um Pinguim Nunca Esquece De quem Ajuda MEC 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 Beleza Conseguimos Aqui Mais Trezentos De Grande Solta E Só Isso Retorna O senhor White Que era Aquele Cara Que Vocês Não Estavam Vendo Aqui Que Fica Lá Em Metrópolis É De dia No jogo Vai ter Uma Oferta Vamos Ficar Esperto Mas Agora Eu Vou Pegar Um Tax E Já Volto Com Vocês Beleza Encontrei Aqui Finalmente O senhor White Bora Conversar Com Ele Ótimo Trabalho Para Um Novato Você Se Veria Muito Bem Que Bom Que Conseguimos Chegar No fundo Desse Terreno Caso Dos Atuns O Big Louie Vai Ficar Tão Aliviado Você Sabe Como Ele Gosta De Frutos Do Mar Beleza Conseguimos Vamos Aqui Pegar Nosso Prêmio De Quantas Moedas De Camarita Não Pega O Prêmio De 500 Grana Solta Certo Mais Kriptonita Enquanto Ativa Reduz A Defesa Do Adversário Pode Ser Combinada Com Outros Redutários De Defesa Interessante Mas Galera Esse Foi O Vídeo Espero Que Você Tenha Gostado Se Inscreve No Canal E Tchau Até No Próximo Vídeo Próximo Próximo Próximo